Você já pensou em fazer vendas todos os dias no piloto automático e sem fazer qualquer investimento em anúncios pagos? Parece mentira, ou então aquelas histórias para te vender algo, não é mesmo? Mas fique tranquilo, nesse vídeo te prometo que não vou te oferecer nada além de uma técnica que utilizo com o YouTube e que me gera muitas vendas. Meu nome é Gustavo Freitas, eu sou o ProBlogger, sou empreendedor digital e sou o criador do Método Start, que eu uso para criar negócios online baseado em blogs, email marketing, criação e indicação de infoprodutos. Eu já fui funcionário público, eu já fui professor universitário e eu podia abrir mão disso para trabalhar aqui no meu home office junto com a minha família. Desde 2008 eu trabalho com criação de negócios online, eu comecei lá em 2008 com blogs, hoje eu trabalho com blogs, com email marketing, tenho vários cursos lançados, trabalho também como afiliado, Google Adsense, Hotmart e várias outras plataformas. Nesse vídeo eu quero te mostrar a técnica que os grandes afiliados do mercado usam para fazer venda todos os dias no piloto automático. Eu não estou te prometendo uma fórmula mágica que vai gerar dinheiro para você sem trabalhar, enquanto você dorme ou enquanto você viaja o mundo. Pelo contrário, a técnica que eu vou te mostrar dá trabalho para colocar em prática, mas depois os resultados vão te surpreender. Essa técnica que eu vou mostrar não é inédita e nem um segredo guardado aí as sete chaves, mas te garanto que dá mesmo o resultado se usado corretamente e eu vou te ensinar na prática a usá-la corretamente. Para essa dica prática, você vai precisar ter duas coisas. Primeiro, uma conta configurada aqui no YouTube, você vai ter que ter vindo aqui no YouTube, criado sua conta, se você ainda não tem uma conta, não sabe como criar, uma rápida pesquisa aqui no próprio YouTube, como criar uma conta no YouTube, você vai achar tutoriais diversos, até mesmo um tutorial do próprio YouTube, te ensinando como criar aqui uma conta gratuita, muito simples. Outra coisa que você vai precisar é uma conta em algum programa de afiliados, como Hotmart, Zanox, Monetize e vários outros que tem por aí, onde você se afilia, o marketing de afiliação, você se afilia a outros produtos para poder indicar esses produtos. primeiro passo, depois que você tem essas duas contas aí, a conta no YouTube e a conta em algum programa de afiliados, é definir o que você vai divulgar. Para esse exemplo prático, eu vou usar um vídeo que eu fiz, esse vídeo aqui, deixa eu voltar ele aqui no começo. Esse vídeo que eu fiz aqui para divulgar um template para o WordPress, o template de ConversionWP do meu amigo, do meu parceiro Jair Rebelo, eu já divulgo esse template há algum tempo, um template de muita alta qualidade, inclusive eu uso ele nos meus blogs, por exemplo, aqui no gustalfredes.net, é o ConversionWP, eu uso no vídeo aqui, até exemplificando isso. E por saber da qualidade, por saber, e eu já divulguei muito ele, já ganhei muito dinheiro indicando esse template, eu resolvi usar essa técnica com ele. Então, eu gravei esse vídeo e a técnica eu vou te falar ela estudando justamente esse caso aqui desse vídeo. Então, depois que você define o que você vai divulgar, eu defini que eu vou divulgar aí o template de ConversionWP, fica mais fácil. Porque a grande sacada é você não gravar apenas um vídeo falando sobre o curso, tá? Ou sobre o produto, seja um produto físico, você pode, por exemplo, nos anox, você vai encontrar produtos físicos em outras plataformas de afiliados também, ou uma ferramenta, como é o tema que entra dentro dessa categoria aí de ferramenta. se você gravar um vídeo apenas falando, mostrando, tá aqui, ó, o template é muito bonito, as chances de você vender são muito pequenas, tá? E, além disso, as chances de você conseguir pessoas que acessem o seu vídeo, é muito mais difícil, tá? A concorrência é muito maior, ninguém quer ficar entrando, assistindo coisas, é, aonde ela sabe que vai apenas ouvir uma propaganda, tá? O interessante é que você faça um vídeo passando, essa aqui, essa é a técnica, é a sacada da técnica, você fazer um vídeo passando uma ou mais dicas que tem a relação com o que você está desejando promover, tá? No caso do template, eu criei um vídeo com a dica, como instalar e configurar um template profissional no seu blog, aqui, ó, como instalar e configurar um tema ou template no seu blog, Wordpress. Esse é um assunto que é muito buscado pelos empreendedores digitais, tá? E o meu vídeo, ele não vai ser apenas mais um vídeo de vendas, ele vai ser um vídeo com uma dica completa, pois, é, nesse vídeo aqui, eu ensino a instalar o template, tá? É, isso, esse template, ele, ele vendeu muito também, então, tem muita procura por isso, pessoas com muita, com muita dificuldade em instalar, em configurar, em conseguir fazer ele funcionar, apesar que, eu até falo isso aqui nesse vídeo, que o Jair, na área de membro deles, tem, tem todos os vídeos que você, que o, que a pessoa precisa, mas, mesmo assim, as pessoas ainda ficam procurando, é, pela internet. Então, eu ensino a configuração completa do template, conversa em WP nesse vídeo, então, não apenas um vídeo de vendas, é um vídeo com uma dica completa. E durante a configuração, eu faço, é, algumas, algumas chamadas à ação, tá? Oferecendo o template, tá aqui, ó, isso aqui você configura, é, no YouTube, tá? É, você vai aqui em melhoria, é, você vai aqui, ó, em anotações e configura, pra aparecer, essa caixa aqui, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque também é uma dica muito conhecida, você configura, eu coloquei aqui o meu link de afiliado, é, encurtado, a pessoa clica aqui, vai pra página de vendas do, conversa em WP, só que, quando esse link aparece, eu pego e faço uma chamada à ação, falo, pessoal, inclusive, se você, é, ainda não adquiriu, quiser adquirir, é, esse template, basta clicar aqui, e, eu ofereço um bônus, que também, se você tiver, é muito interessante, principalmente, se você tá num nicho muito concorrido, então, quem comprar pelo meu link, vai ganhar ainda, é, o curso tal, ou vai ganhar a palestra tal, ou vai ganhar, junto com o template, mais isso aqui, então, eu ofereço alguma coisa que tenha relação, é, com aquilo que eu tô querendo vender, não adianta falar com a pessoa, que, ó, quem comprar o tema conversa em WP, eu vou dar um curso de, de, de seca barriga, você vai, é, receber 20, 20 vídeo, vídeo aulas aí, aonde você vai poder, é, você vai aprender os exercícios que vai secar a sua barriga, não tem relação, pessoal, não tem relação, tá, é, o bônus, ele vem pra agregar, e, e o bônus faz parte dessa técnica, tá, é, é, é importante que você tenha um bônus, se você não tem um curso, grave uma videoaula que complemente isso aqui, é, grava um vídeo como eu tô gravando aqui, com uma técnica, que, pode não ser uma inovação, mas é uma técnica que, eu usei, comprovei que funciona, e tô te entregando, então, faz isso também, pega uma técnica, dentro do seu assunto, relacionada, e entrega como bônus pra quem comprar, as pessoas gostam muito de bônus, então, faço essa chamada ação, tá, ofereço o produto, um bônus, e, eu acho que você já entendeu a técnica, né, não é, não é uma, não é uma técnica complicada, complexa, tá, é, o objetivo dessa técnica é atrair o público certo, tá, não vai atrair, é, pessoas que querem, é, pessoas que estão querendo aprender a importar roupas dos Estados Unidos, elas não vão cair aqui, sem, sem, sem mais nem menos, tá, vai cair aqui o seu público, as pessoas que estão interessadas, que são empreendedores digitais, que estão interessadas em criar um blog, ou melhorar o seu blog, e, por aí vai, que estão pesquisando, sobre template profissional, tá, é, você atrai o público certo com essa dica, com uma técnica, né, como essa aqui que eu passei, e, no final, você faz essa chamada ação, uma oferta irresistível de compra, é, de algo relacionado ao problema que a dica tá solucionando, então, é preciso que você também planeje isso, como que eu vou, como que eu vou terminar esse vídeo, como que eu vou fazer a chamada a ação, em que momento que eu vou oferecer o produto, porque, se você oferece o produto no momento errado, é, as pessoas vão sair também, então é importante que primeiro você entregue a dica, entregue algo de valor, algo que realmente, é, ele possa usar e ter resultados, e ele vai ficar grato a você, se ele quiser comprar um template, no caso, no meu caso aqui, se as pessoas quiserem comprar um template profissional, elas vão comprar, é, é, o conversa em WP, isso foi um exemplo, mas, para vários outros nichos aí, é, eu vou citar alguns nichos aqui, por exemplo, se o seu público-alvo é no nicho de fitness e emagrecimento, você pode gravar uma dica mostrando três exercícios simples, você pode gravar até mesmo você fazendo, para perder a barriga, tá, é, para secar a barriga aí, e depois mostrar algum produto que ensina, ou até mesmo um produto físico, um aparelho, é, que ensina, é, ainda mais exercícios para ter resultados ainda melhores com aquela técnica, tá, então, aí você vai falar com as pessoas, ó, quem clicar aqui, além dessas dicas que eu mandei aqui, vou mandar mais, um outro vídeo com mais quatro, mais quatro exercícios, oferece um bônus relacionado. Por exemplo, se o seu público-alvo está precisando aprender a trabalhar com o Facebook, aí, usar o Facebook como ferramenta de negócios, às vezes pode ser, o seu público pode ser, é, pequenos, é, micro e pequenos empresários, aí, aquela pessoa da sociedade aí, que tem uma loja, que tem um, que tem uma lanchonete, que tem um pequeno cinema, e ele está querendo utilizar o Facebook como ferramenta de negócio, para aumentar aí a clientela, então, você pode criar um vídeo com dicas sobre como ganhar dinheiro, na verdade, aqui seria mais interessante você criar um vídeo com dicas sobre como conquistar clientes usando o Facebook, tanto de maneira orgânica, gratuito, como também, claro, usando os anúncios pagos, o Facebook Ads, e no final, você pode fazer aquela chamada ação, e oferecer um curso aí, online, que vai ajudar a pessoa a se tornar, é, um expert no assunto, tá, você deu uma dica, mostrou, ó, se você fizer isso, 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 por exemplo, como segmentar, ah, eu estou aqui na minha cidade, eu quero pegar pessoas apenas do bairro e tal, então, como que você segmenta, segmenta dessa, dessa, dessa maneira, você quer aprender ainda mais, você gostou da técnica, você acha que isso vai dar resultado para você, quer aprender ainda mais, olha, então, você pode, é, clicar aqui, para conhecer o custal, para receber mais uma dica, e a pessoa, é, vai para a página de, de vendas aí, do, do produto que você está querendo ganhar uma comissão, tá, com ele, por isso, é necessário primeiro você definir o que você vai divulgar, tá, ao final, ao final, ao final do vídeo, para depois você planejar qual será a dica que você vai passar, é a dica que vai trazer o público, tá, e ela precisa ser relacionada ao que você vai divulgar no final, eu já falei isso, não adianta eu passei essa dica aqui para você e no final te oferecer um produto de embelezamento, tá, tem nada, tem relação nenhuma, é, se eu tivesse interessado em vender algo para você nesse vídeo, certamente seria um treinamento focado em YouTube Marketing, porque eu falei aqui sobre YouTube, é, então seria o mais, mais adequado, mas em vez disso, né, eu não vou te oferecer um curso de YouTube Marketing, em vez disso, eu quero te convidar para olhar, é, em cima desse vídeo aqui, e verificar que, é, esse é o primeiro vídeo de uma sequência de quatro vídeos, tá, e, eu vou te, eu vou te passar ainda mais três vídeos aí com dicas bem legais como essa, para você colocar logo em prática no seu negócio, essa dica aqui é para você acabar de assistir o vídeo e colocar em prática, tá, não é para ficar, ah, será que dá certo, será que não dá certo, testa, tá, então você olha em cima, é, essa, essa primeira dica caindo no ar no dia, é, no dia 22 de abril, tá, então se você está assistindo essa dica, por exemplo, no dia 23, você vai ver que aí em cima já vai ter um outro vídeo disponível, então, acabou isso aqui, você já pode assistir o próximo, se não estiver disponível ainda, se você estiver assistindo dia 22, pode ficar tranquilo que amanhã, eu vou te lembrar, tá, eu vou te mandar um e-mail te lembrando, ou você guarda essa página, volta nessa mesma página aqui e pode assistir os demais vídeos, se você está assistindo bem depois, todos estiverem liberados, você pode assistir todos, tá, logo de uma vez e coloque em prática, eu já te adianto que nenhum desses vídeos, desses quatro vídeos aí, é, vão ser vídeo de vendas, tá, eu vou querer no final te vender alguma coisa, mas, é, eu te garanto uma coisa, vão ser quatro vídeos com muito conteúdo, os outros três vídeos vão ser como esse, com conteúdo prático mesmo, para você colocar em prática, fazer a diferença na sua vida, tá, no seu negócio aí, esse foi com uma dica simples, né, esse primeiro vídeo foi com uma dica simples sobre YouTube, mas que você pode colocar em prática rapidamente, e ter resultado já nos próximos dias, e se você fizer direito, você vai fazer vendas diárias com esse vídeo, pode ter certeza disso, depois chegar o momento que ele indexar, é, as pessoas começarem a encontrar ele, tá, é, agora imagina se você tiver 20, 20 vídeos com dicas diferentes, falando sobre produtos diferentes, então, é, as suas chances aumentam ainda mais. Como eu não me prendo a uma ferramenta só, inclusive, é, eu considero ferramentas, o YouTube é uma ferramenta, o blog é uma ferramenta, o e-mail marketing é uma ferramenta, as redes sociais, é, 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 é uma outra ferramenta, então, eu não me apego a uma ferramenta só, eu trabalho com todas, tá, eu testo todas e aprendo a trabalhar, me torno expert em todas, pra que todos possam me trazer resultados, é, então, como eu não me prendo a uma só, também não vou trazer dica pra você só sobre vídeo e YouTube, tá, então, essa dica foi sobre vídeos e YouTube. A próxima dica que eu vou te trazer, a dica número 2, vai ser sobre tráfego gratuito pro seu negócio online, tá, então, se você tiver liberado, você já pode assistir, se não, é, aguarda que eu vou te mandar o e-mail quando estiver liberado, é, e esse, esse tráfego gratuito pra seu negócio online, não importa se o negócio é baseado em blog, e-mail marketing, YouTube, página de fãs no Facebook, não importa, tá, é, vai trazer resultado pra você, vai ser uma dica prática como essa, que vai te dar muito resultado, basta você aguardar agora, tá, você vai receber no seu e-mail, se não tiver liberado aqui o vídeo ainda, é, e, assistir o vídeo, colocar em prática, enquanto isso, coloca essa dica em prática, tá, não adianta nada você receber um conhecimento, é, eu abri pra você aqui uma técnica que as pessoas não gostam, parece ser simples, mas as pessoas não gostam muito de abrir da forma como abrir, é, então, pega essa informação e coloca em prática, eu não sei por quanto tempo, é, isso não é, isso na conversa de vendedor, porque eu te falei, eu não tô vendendo nada aqui, é, eu não sei por quanto tempo vou deixar esses vídeos no ar, porque chega um momento que o conteúdo até fica, fica velho, você tem que atualizar ele, às vezes não tem tempo, você tira do ar pra poder atualizar, é, então aproveita, coloca em prática, se tiver alguma dúvida sobre essa técnica aí, basta você deixar um comentário aí embaixo, que vai ser um prazer, é, continuar te ajudando, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e até a próxima dica.